Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal Começando pra vocês mais um desafio temático E pra esse mês de março, como a Páscoa tá chegando Resumo me adiantar um pouquinho e trazer pra vocês uma super inspiração Em forma de desafio pra vocês fazerem aí um almoço pra família Eu decidi fazer um almoço pra 6 pessoas com o valor estipulado de até 80 reais Eu espero que vocês gostem e quem quiser conferir e ver como que eu vou me sair nesse desafio É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom pessoal, cheguei do mercado e agora vou mostrar pra vocês as compras E também o cardápio escolhido pro nosso desafio de hoje Bom, pra entradinha eu vou fazer um bolinho de mandioca com recheio de queijo Eu já ensinei um cozinhando com a Pás bem detalhado Então assim, nós vamos gastar mandioca Comprei aqui e deu 1,54, o quilo tava 1,29 Farinha de rosca, foi 2,39 esse pacote Comprei ovo, nós vamos usar em mais de um prato Então comprei uma cartela e foi 3,99 a cartela com 12 ovos E a mussarela pro recheio A mussarela, o pedaço, deu mais ou menos 150 gramas e custou 2,02 O quilo tava 3,48, tava com preço muito bom Muita gente sempre pergunta, pá, mas aí é muito barato as coisas Aqui onde eu moro no interior de Minas o preço é um pouco mais acessível mesmo E a mussarela tem época que ela tá mais cara e tem outras que ela tá mais barata Esse começo de ano ela tá com preço muito bom E pro bolinho, gente, tem também um ingrediente pra dar liga Que é a farinha de trigo Eu comprei aqui o pacote de 1 quilo, vai sobrar, é claro Mas custou 1,79 No prato principal, vou fazer um arroz branco Aqui em casa não tinha um arroz branco, então eu comprei Caso você tenha, nem precisa incluir no orçamento, né Então eu comprei esse pacote de 1 quilo E foi 2,59 Pirão de peixe, que é muito gostoso Também já ensinei no Cozinhando com a Pá Nós vamos utilizar a farinha de mandioca Que custou 2,79 E um tomate, que foi 59 centavos O quilo tava 2,89 Nós vamos usar peixe pro pirão? Vamos, mas o peixe vai ser pro prato principal Daí a gente tira um pedacinho pra colocar no pirão Então vou fazer um peixe à portuguesa Que é um peixe com batata, pimentão Bem incrementado, assado Pra ficar muito gostoso Vamos utilizar o filé de peixe Eu comprei aqui, ó, o filé de merluza 1 quilo tem nesse pacote E foi 15,99 Agora eu vou voltar ele pra geladeira e volto já Comprei 4 batatas médias E custou 1,77 O quilo tava 1,89 O pimentão, gente, eu quis comprar de 3 tipos Pra dar aquela cor, né Ficar mais bonito o prato Então eu comprei o verde O verde tava bem mais em conta Deu 42 centavos essa unidade E o quilo tava 4,99 Porém, gente, o pimentão amarelo e o vermelho Ele é bem caro O quilo é 12,99 Tipo, muito mais caro do que o verde E custou 3,30, né Esses dois pimentões Que é o pimentão misto O amarelo e o vermelho Mas vale a pena Eu acho que super vale a pena Pra esse tipo de ocasião, né Páscoa merece É, nós vamos usar também cebola Comprei uma unidade Que vai ser fatiadinha Então ela rende bastante 38 centavos O quilo tava 3,49 Vai usar ovo Mas eu já falei pra vocês O preço da cartela Azeitonas 1,19 esse pacotinho Salsinha Eu comprei aqui, ó Deu 99 centavos E pra sobremesa Eu vou fazer um prestígio de travessa Chocolate e coco É muito bom Principalmente na Pásco Mas na sobremesa Você pode fazer tipo Um bombom de travessa Eu não incluí Que eu achei que ia passar Um pouco do orçamento Por conta que ia gastar Mais chocolate e tudo mais Mas tem várias receitas Aqui no Cozinha do Copa No canal Que vocês podem estar adaptando Ao gosto de vocês Mas esse prestígio também É muito bom E vale super a pena Se você ainda não testou E pra ele, gente Nós vamos utilizar aqui, ó Uma lata de leite condensado Comprei leite moça Que é muito bom pra sobremesa E foi 3,49 É um vidrinho de leite de coco Foi 2,19 Vamos usar chocolate em barra E eu comprei essa barrinha aqui, ó Ao leite Foi 3,49 Um pacotinho de coco ralado Que foi 2,19 E duas caixinhas de creme de leite Cada uma foi 1,89 Pra beber Eu optei pelo suco de uva integral Vocês sabem que a gente não bebe bebida alcoólica Então assim, pra não ficar refrigerante Ou suco natural mesmo comum Eu optei por algo mais especial Assim, pra essa data Então esse suco de uva integral, gente Ele é muito, muito, muito gostoso É bem concentrado Tem um sabor especial Tava com preço ótimo Foi 8,99 De 1,5 litro Daí você pode adaptar, né A bebida que você mais gostar E a sua família também Enfim, são esses os ingredientes Agora nós vamos somar E ver quanto que deu Bora lá A mandioca 1,54 2,39 da farinha de rosca E 2,2 do queijo Mais 8,99 do suco Num total de 65 reais e 87 centavos Gente do céu Ficou muito em conta Com relação ao orçamento Que eu estipulei de 80 reais Deu pra economizar bastante Se eu quisesse incluir mais alguns ingredientes Dar uma incrementada ainda maior Daria com certeza Então tô muito, muito feliz E agora chega de blá, blá, blá E bora colocar a mão na massa Vamos lá Bom, gente Agora eu coloquei aqui a mandioca Pra cozinhar Colocar um pouco de sal Pra ela absorver Enquanto cozinha E eu só descasquei Cortei em pedaços E coloquei aqui na panela Pode usar a panela de pressão Se achar mais prático Gente, agora eu vou dar uma temperada Aqui no peixe Não vai dar tempo dele marinar muito tempo Mas eu vou temperar aqui Vou colocar sal Tô usando esse sal rosa Aqui os filés, né Já estão descongelados Vou colocar um alho Picado assim Em fatias Pra depois a gente tirar Mas aí vocês temperam, né O peixe de vocês Da forma que vocês já estão acostumados E o limão Eu não incluí no orçamento Mas daria pra incluir Aqui não é muito caro O quilo é na faixa de 1,29 Então nós vamos usar aqui Meia bandinha do limão E é só espremer Um pouco de pimenta do reino E ele já tá com um pouco de líquido Porque descongelou Vou colocar só um pouquinho de água E vamos deixar ele assim na geladeira O tempo que a gente gastar Pra fazer a sobremesa Vou colocar uma caixinha de leite condensado Vamos colocar um vidrinho de leite de coco Um pacotinho de coco ralado Quase todo Deixa um pouquinho Pra gente decorar por cima Liga o fogo Fogo baixo E agora é só mexer bem Até encorpar Gente, ó Já começou a ferver Hora de desligar aqui o fogo Lembra de quando você fizer Não pode parar de mexer Senão queima o fundo E agora a gente vai colocar o creme de leite E é só mexer bem Bom, gente Tá pronto Agora é só reservar um pouco Pra ele esfriar Eu quebrei a barra de chocolate A gente vai levar pro micro-ondas Pra derreter De 15 em 15 segundos Pra não queimar o chocolate Então vai colocando esse tempo Vendo se tá bom E se precisar Coloca mais 15 segundos O creme de leite também Eu vou deixar ele mornar um pouquinho No micro-ondas Pra não dar aquele choque térmico Quando eu misturar com o chocolate Então bora lá O chocolate já derreteu E eu misturei ele aqui com o creme de leite E aqui nós vamos despejar O nosso creme de prestígio Hum, que delícia Essa parte do prestígio A gente vai levar pra geladeira Mais ou menos uns 30 minutinhos Pra ele firmar, né E ficar geladinho E o chocolate a gente reserva Em temperatura ambiente mesmo Pega uma refratária E coloca um pouco de azeite no fundo E agora aqui, gente Olha, eu tenho os pimentões Também a batata Eu descasquei duas Pra ver quanto que vai gastar E nós vamos cortar em rodelas Mais ou menos nessa espessura Gente, aqui eu coloquei 3 batatas e meia E agora a gente vai colocando aqui A cebola E vai colocando a quantidade Que você achar ideal Agora eu cortei os pimentões assim, ó E a gente vai colocar aqui Por cima da cebola Ah, azeitonas Se você quiser comprar Aquela sem caroço Aí você pode colocar inteira Ou pode colocar com caroço inteira O que preferir Eu vou colocar assim Em fatias, gente Em pedacinhos Porque eu acho mais fácil de comer Eu acho que dá um saborzinho a mais Bom, gente Essa parte aqui já tá pronta Eu deixei algumas azeitonas assim Pra gente colocar na hora de servir Vou regar um pouquinho mais de azeite E agora é a hora de a gente colocar o peixe Tirei da geladeira Já tá temperado Vamos colocar assim Os filés Se você quiser cortar Pode cortar também Mas eu vou colocar inteiro nele Ó, tá pronto No ponto de assar Eu deixei aqui um filé E uns pedacinhos aqui, ó E o alho também Eu tirei, tá? Não coloquei o alho aqui Porque senão a gente pode morder um pedaço de alho Aí não é legal Esse filé a gente vai fazer o pirão E aqui a gente vai levar pro forno Forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos Vamos deixar assando por mais ou menos de 30 a 40 minutos Isso vai variar do seu gosto Quando você ver que já tá assadinho Você pode tirar e rega com mais um fiozinho de azeite por cima Gente, já tá firme, tá vendo? Não tá afundando Então agora a gente pode colocar o nosso chocolate Que também já tá em temperatura ambiente E é só despejar com cuidado Vou finalizar com o restinho do coco ralado A mesa é pronta Agora é só deixar na geladeira até o momento de servir A mandioca depois que cozinhou e ficou bem massinha Eu amassei como se fosse fazer um purêzinho Agora eu vou colocar um pouco mais de sal pra acentuar o sabor E aqui duas colheres de sopa Da nossa farinha de trigo sem fermento Vou colocar duas colheres cheias Que vai ajudar a dar liga E vou colocar a salsa picadinha Se quiser colocar a cebolinha, qualquer outro temperinho Pode colocar também Agora tira a anéis, limpa bem as mãos E vamos colocar a mão na massa Pra amassar isso daqui Massa pronta Agora você unta as suas mãos com manteiga E você vai moldar assim Depois faz um buraquinho assim E coloca o recheio Recheio pode ser de queijo Pode ser de bacalhau Que é bem legal pra Páscoa Eu não gosto de bacalhau, gente Por isso que eu não optei por esse recheio Mas quem gosta é super bacana Porque, né? Páscoa pede peixe E bacalhau é bem tradicional na Páscoa Então fica legal o recheio de bacalhau Gente, os bolinhos estão prontos Eu tinha uma cebolinha na minha hortinha Acabei colocando um pouquinho Então como falei pra vocês Pode colocar o que quiser Que é opcional A gente vai passar aqui agora no ovo Batido E passa na farinha de rosca Pra empanar Daí pode fritar Tipo na airfryer, né? Sem óleo Ou na gordura mesmo Vai ficar opcional de vocês E fica assim É só fazer o mesmo processo com todos Gente, vou colocar aqui um pouquinho de óleo Vou usar a panela de arroz E aqui tem um tempero de alho que eu faço Alho com sal E a gente só vai dar uma refogada Já tá pronto aqui o alho Agora eu vou colocar o arroz Eu já lavei Eu vou colocar a capacidade máxima Da minha panela de arroz Que é de 5 xícaras Já coloquei a água Agora é só tampar E colocar pra cozinhar E esperar ficar pronto Bom, gente O peixe eu cortei assim Em pedaços Aqui o tomate Cortei em cubinhos Tirei a semente Como sobrou vários pedaços aqui do pimentão Eu piquei um pouquinho do verde E coloquei aqui por cima E aqui tem uma xícara de farinha de mandioca Eu vou colocar água filtrada aqui nesse potinho E nós vamos dissolvê-la Porque se dissolver na água quente Empelota tudo Depois a gente vai acrescentar um pouco mais de água Mas pra dissolver isso aqui já tá excelente Lembrando que já tem um Cozinhando com a Pá aqui no canal Mostrando de forma mais detalhada Como fazer o pirão de peixe Gente, agora eu coloquei um pouquinho de óleo No meu tempero de alho Dei aqui uma refogada E vamos colocar O nosso peixe E agora é só deixar o peixe fritar um pouco Eu cortei ele assim menorzinho Como eu mostrei pra vocês E fica melhor pro pirão Aí é só mexendo pra não queimar E pra ele fritar por igual Vou colocar agora, gente, o tomate Se você quiser colocar molho de tomate Pode colocar Eu vou colocar o tomate Porque ele vai soltar, né A água Então vai virar tipo um molhinho Pode bater também o tomate Friturar Colocar assim em cubinhos Que eu acho que fica bem gostoso O Cozinhando com a Pá que eu fiz Tem uma receita muito detalhada Essa tá um pouco mais simples Mas vai ficar gostosa do mesmo jeito E é só deixar cozinhando aqui um pouquinho Gente, tá vendo como o tomate Já soltou aqui um caldo Agora a gente vai colocar A farinha de mandioca dissolvida Coloquei mais ou menos aqui Uns 800ml de água Mais, né O que a gente dissolveu Mas eu vou deixar anotada a receita completa No blog pra vocês E é só deixar ferver pra engrossar Pode colocar também Pimenta do reino Sal Se você quiser colocar Tipo, colorar Alguma coisa assim Pra dar cor Pode colocar Vou colocar um pouquinho Aqui de colorar Pra dar um pouco mais de cor Fica opcional De acordo também Com o que você tiver na sua casa Tá pronto Agora eu vou colocar Uma salsinha picadinha Aqui por cima Pra apurar o sabor Já desliguei o fogo Pode colocar cheiro verde Salsinha Tomilho Alecrim Cebolinha O que vocês quiserem Bom, gente Agora eu vou colocar aqui na airfryer E novamente Lembrando Que se você quiser fazer Frito mesmo na gordura Você pode fazer 15 minutos Em temperatura máxima Ou até ficar dourado Bom, pessoal E esse é o resultado final Aí vocês vão me perguntar Pá, mas cadê a comida, né? Queremos ver como que ficou o cardápio A entradinha O prato principal E também a sobremesa Gente, eu coloquei na bancada Que nós temos aqui Frente à mesa Onde eu sempre monto A parte das comidinhas Pra as pessoas realmente Se servirem Então ficou assim Da seguinte forma Eu coloquei o decanter Com o suco de uva integral Claro que não coube Toda a quantidade Que vem na garrafa do suco Então o restante Tá no frigobar Do lado eu coloquei A entradinha Que é claro A gente serviria a parte Primeiras entradinhas Depois viria Com o prato principal Mas eu coloquei tudo junto Pra mostrar pra vocês O resultado final Bolinho de mandioca Com recheio de queijo Eu fiz ele de dois jeitos Metade na airfryer Sem óleo E metade eu fiz frito Mesmo no óleo Já o prato principal O arroz O restante do arroz Tá na panelinha ainda De arroz Pra manter aquecido Já o nosso peixe A portuguesa Ficou super bacana Tá cheiroso Coloquei por cima Gente Ovos cozidos Cortados assim Em rodelas Pra decorar E ficar mais gostoso Coloquei bastante Azeitona também inteira E bastante salsinha Pra dar aquele toque final E apurar o sabor E o pirão de peixe Que também é muito Muito gostoso Pra acompanhar E depois De fazer todas as refeições É hora da sobremesa Nosso prestígio Delicioso Geladinho E agora aqui Gente Eu tenho a parte Da mesa posta Eu vou mostrar pra vocês Como que eu posicionei O que que eu utilizei Então eu coloquei Essa capa de suplá Que é maravilhosa É lançamento Lá na minha loja Pra quem não sabe Nós temos uma loja online De mesa posta De decoração E ele é super bonito Ele tem um fundo Mais acinzentado Tem uma estampa Bem bonita E eu achei bacana Porque tem cenourinhas Então assim Combina com a páscoa E aqui eu coloquei Os talheres de peixe Como a gente não vai servir Nenhum tipo de carne Esses são A da Cristal e Presentes O garfo e a faca Pra peixe E acima Virado pro lado Do garfo A colher de sobremesa Eu até peguei Pra mostrar pra vocês Porque essa colher de sobremesa Ela é um pouco menor E essa aqui Que é de chá E é de café Então as vezes Algumas pessoas Podem olhar e ficar Pá Mas colocou a colher errada Não gente Essa aqui É a colherzinha de sobremesa É que desse aparelho De jantar Ela é um pouco menorzinha mesmo Tem alguns que são maiores Então isso vai variar Mas é a de sobremesa Que eu coloquei Pra gente utilizar Na hora do nosso prestígio Aí ela fica Aqui acima Assim do prato Virada pro garfo Coloquei Essa louça branca O prato de entrada E o prato raso Essa louça Ela é da MN Center E coloquei aqui Gente Guardanapo de tecido Em linho Com porta guardanapo De cenoura Pra combinar Com a capinha E ficou super bacana Esse suplato Tá sendo utilizado Como se fosse Jogo americano redondo Porque nós colocamos Os talheres por cima Então assim Dá pra gente usar De duas formas O que é bem bacana Que acaba sendo prático Então depois Quem tiver interesse Em roupas de mesa Vão lá na minha loja Conhecer Ainda dá tempo De comprar Seus itens Pra Pásco E também Pra outras ocasiões Tem várias coisas diferentes Inclusive A gente envia Pra todo o Brasil E temos frete grátis Acima de R$150 Em compras Pro Brasil inteiro Então vai lá Aproveitar aí Essa promoção Do frete grátis E agora A gente continuando Na parte da mesa Eu coloquei duas taças Uma seria tipo Pra água E o outro Pro nosso suco de uva Então eu coloquei Uma taça amba Bico de jaca E a taça de cristal E as duas taças São da Cristal e Presentes Pra decorar Coloquei essa rosa natural No centro E ficou assim A nossa mesa Pro almoço de Páscoa Uma mesa bem clean Bem assim Sutil né Delicada E ao mesmo tempo Ficou assim Temática Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa inspiração Em breve Vou trazer mais inspirações Pra vocês De mesa posta Uma mesa posta Mais clássica Mais assim Neutra Total Pro almoço de Páscoa E outra Bem bem temática Então fiquem de olho Que em breve Vai ter novidade Aqui no canal Pra Páscoa E lembrando Que já temos outros vídeos Também relacionados Ao assunto Que eu vou deixar A playlist aqui abaixo Pra vocês conferirem Outras inspirações E a melhor parte do vídeo Que é provar né gente Vou provar aqui o peixe Com pirãozinho E arroz Então bora lá Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado Façam na casa de vocês Tenho certeza que vocês vão amar É muito fácil também Como vocês viram Não ficou caro E se forem mais pessoas No almoço de Páscoa E na sua casa É só você dobrar as receitas Que eu tenho certeza Que vai agradar todo mundo Eu vou deixar as fotos E também a receita completinha Lá no blog Anotado pra vocês Com detalhes Então não deixem de passar por lá Então depois vocês ficam aí Nos comentários Pá cadê a receita Receita toda no blog Tá bom gente E se você gostou desse vídeo Comenta aqui abaixo Me digam como que vocês estão planejando Fazer o almoço de Páscoa Se vocês querem mais vídeos relacionados A esse assunto E se gostar né gente Clique em gostei Compartilha com as amigas Se inscreva no canal também Se vocês estão chegando aqui agora Se já me acompanha há algum tempo E ainda não se inscreveu Se inscreve É só clicar em inscrever-se aqui abaixo Ativa também o sininho Pra receber as notificações De vídeos novos Nós temos 4 vídeos por semana Aqui no canal Toda segunda Terça Quinta E sábado Tem vídeo novo E lembrando que esse quadro De desafio temático Ele é feito uma vez ao mês Então o próximo desafio temático Vai ser só em abril Aí eu volto com um tema Bem diferente pra vocês E é isso Me sigam também Nas minhas redes sociais Me beijinhos Fiquem com Deus E até mais E não se esqueçam Do verdadeiro significado Da Páscoa Tá bom? Beijo Tchau